Não existe essa condição, a política, na face da Terra. Tudo é política. A política é a vida da polis, na sociedade, em conjunto. Então, Jesus morreu por uma questão política. Jesus morreu porque os líderes políticos acharam que Jesus esvaziava o poder político deles, que dependia da estrutura religiosa, como eu expliquei no início, dos arquétipos de religião e poder político constituído. A morte de Jesus foi uma morte política, foi um julgamento político, praticado pelos romanos, que não queriam julgá-lo nem matá-lo, com a imposição do cinédrio do Knesset de Israel, formado por acadêmicos, sacerdotes e as figuras mais ilustradas daquela sociedade. Alguns não queriam a morte, mas a maioria queriam matá-lo. Por quê? Porque diziam, se a gente o deixar livre, o mundo inteiro vai segui-lo, a gente tem que acabar com esse cara. Depois que ele ressuscitou Lázaro e o que criou-se em Jerusalém da parte daquele grupo que definiu o establishment, era aquela obsessão pela destruição dele. Então, os apóstolos todos morreram mortes políticas. Paulo foi decapitado por Nero, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, segundo a tradição, também por Nero. Todos os outros, Tiago, Tiago, irmão de João, foi decapitado por Herodes, uma morte política. João, o apóstolo, foi banido na ilha de Pátimos, que era uma ilha para exilados políticos. Por que o evangelho é político? Porque o evangelho não tem o pudor de denunciar a mentira. Venha a ela de quem quer que venha. O evangelho é contra a injustiça. As causas e as pautas de Jesus são todas sociais, portanto, são todas políticas também. Quando ele fala para libertar pobres, abrir os olhos aos cegos, tirar os presos injustamente, socorrer os necessitados, vestir os nus, alimentar os famintos, o que é isso? Se não uma pauta política. Ela pode não ser partidária, como a minha não é, mas política ela nunca deixou de ser e nem deixará de ser. Os apóstolos morreram todos, como eu já disse, por razões de natureza política. Então é muita ignorância, tanto acerca da minha vida, quanto acerca da própria mensagem do evangelho. A reforma protestante, para Lutero, era uma questão teológica. Mas quando ela deflagrou-se, ela se tornou uma questão política. Dividiu a Europa toda, quebrou o papado no meio, a igreja da Inglaterra se separou, grupos e grupos e grupos surgiram e se transformaram em entes que tinham uma influência política. Os Estados Unidos da América nasceram por quê? Por causa dos migrantes protestantes que não tinham espaço na Europa e resolveram, a partir da doutrina do destino manifesto, criaram um novo mundo, uma nova Jerusalém, aonde as ideias do protestantismo e do capitalismo protestante, da liberdade de pensamento protestante, as ciências protestantes, porque o pessoal também não sabe que boa parte da ciência ocidental, depois da Idade Média, foi toda produzida por protestantes, quase todas. Então, é uma ignorância muito grande. E eu só posso dizer, não, meu filho, no Bozo é só o último. Mas se o Lula for eleito, eu já bati no Lula antes, se ele não for um bom presidente, vai apanhar de novo. Se o Moro for eleito e se não for um bom presidente, da minha parte eu vou falar de novo. Eu nunca fui diferente, nunca serei diferente. Agora, a minha mensagem é o Evangelho. Não é marxismo, não é Adam Smith, nem Weber, não é nada disso, é Evangelho. Quando a pessoa que conhece o Evangelho me ouve, diz, o que ele está dizendo é tudo Evangelho. Quem não conhece o Evangelho e me ouve, diz, ah, ele está falando em política. É só uma questão de ignorância. É só uma questão de ignorância.